Vamos fazer um registro aqui para levarmos para Santa Maria Madalena e a cidade próxima a Conceição de Macabu, terra da nossa saudosa de Silosalve, Rua Madalena. Nós estamos aqui com a autora, escritora renomada, Rosiana Murray. Qual a sua emoção de poder estar em Conceição de Macabu, desfrutando desse calor, desse aconchego da população e principalmente da comunidade estudantil local? Estou muito emocionada, realmente. É muito bonito ver o povo na praça. E tantas cidades, as praças já estão interditadas pela violência e a violência. Então está ótimo. Parabéns. Está aqui a autora, Rosiana Murray, sendo homenageada na segunda festa literária daqui de Conceição de Macabu, neste sábado, 1º de setembro de 2018. A autora recebeu um carinho de professores e estudantes nesta querida cidade, Conceição de Macabu. Parabéns à Prefeitura Municipal, na pessoa do Prefeito Cláudio Linhares, à Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da sua Secretária de Educação. E de todos aqueles, de alguma forma, apoiam, colaboram, para que Conceição de Macabu possa estar realizando este grande evento pela segunda vez que já vemos coroado de êxito. Parabéns a todos. Com a imagem de Nestor Lopes, Conceição de Macabu, região norte do estado do Rio de Janeiro, sábado, 1º de setembro de 2018.